Isso aí, porra, vocês são muito, vocês, cara, cara com a mulher do lado não respeita, mas eu como assim mesmo, a galera da live veio, é foda, só o Defante pra fazer eu passar por isso mesmo. Então, gente, eu gosto sempre, eu vou contar uma historinha da minha vida aqui, eu gosto sempre de começar contando meu show sobre um drama que eu vivo desde quando eu nasci, que eu acho que a galera percebeu que eu sou meio feio, tá ligado? Caralho, eu posso me achar feio? Mas, gente, pensa naquela criança magricela e beiçuda, meu apelido quando era criança era x-beiço, Larissa. As pessoas tentavam me consolar, Marcos, não esquenta não, quem nasce feio com o tempo fica bonito. 27 anos já, Larissa. Ah, Deus é lindo, Deus não erra os planos de Deus, não são nossos planos. Com certeza não tava nos meus planos nascer feio. Mas o cara é Deus, porra, tem nem desenrolo, Larissa. Pô, Deus. Gengiva preta, irmão? Eu acho que se colocar uma foto minha no massa de cigarro, vocês param de fumar, tá ligado? Quem não me conhece, olha pra mim e acha que eu tô com fome, mano. Esses dias eu tava na praça, eu vi uma mulher e botou uma quentinha do meu lado, tá ligado? Fiquei puto, mano, eu comia assim mesmo, porque eu tava cheio de fome. Tá maluco. Esses dias eu tava no trabalho aí, conversando com a colega de trabalho, aí no decorrer da conversa ela falou, não adianta que vocês nunca vão me ver de cara feio aqui. Eu falei, porra, hein? Isso deve ser bonzão, mano. Gente, eu me sentia uma tartaruga ninja, viado. E minha mãe era o mestre Splinter, tá ligado? Porque toda vez que eu ia sair de casa ela falava, Marcos, o mundo não está preparado pra te conhecer. Eu acho que o que é bonito é pra se mostrar, tá aí, porque que minha mãe não me apresentava pra ninguém quando eu era criança. Tá ligado? Só que chegou um momento na minha vida que eu falei, chega. Cansei de ser feio. Porque agora eu sou um feio cansado mesmo. O que que eu fiz? Baixei o Tinder. Porra, Tinder. Não sabia como é que funcionava o aplicativo. O aplicativo dizia que ele faz combinações de pessoas que se parecem com você. Aí eu pensei, será que tem, viado? Porque, gente, olha pra mim. Agora me imagina com perereca, viado. Eu tô três meses usando o aplicativo, só tive uma combinação e era um viado. Fiquei puto, mal comia a si mesmo. Caralho, eu sou ator também, né, gente? Faço peça infantil pra caramba aí nos teatros do Rio de Janeiro. Uma vez eu fui fazer um teste pra uma peça infantil, a Bela e a Fera. Fui fazer o teste pra Fera. Que teatro tem que ter o perfil do personagem? Fiz o teste pra Fera. Resultado? Passei, porra. Cheguei no diretor. Pô, diretor, obrigado pela oportunidade. Mas, diretor, qual parte da peça que eu viro príncipe? Aí ele falou, pô, não vira. Mas, diretor, na história diz que a Fera vira um príncipe. Então, como foi você que passou, a gente teve que cortar essa cena. Uma vez eu tava na balada com um amigo, na balada, dançando. Ô, Rita. Dançando aqui, pá. Passou uma garota linda, linda. Tava eu, os parceiros. Passou uma garota linda, linda. Maravilhosa. Aí um amigo que tava comigo. Pô, vou lá falar com ela. Falei, vá lá. Só que, gente, garota em balada nunca tá sozinha. Tem sempre mais outras amigas com ela, tá ligado? Ele foi lá, falou com ela. Aí ela falou o seguinte. Só fico contigo se a minha amiga quiser ficar com teu amigo. Quero aí. Aí ele olhou pra mim. Olhou pra ela. Falou, colega, era só falar que não queria. Uma vez eu tava em casa, o amigo vai me chamar pra balada. Pô, mas vamos na balada. Falei, pô, irmão, não vou, não. Ele, vamos, cara. Pô, não vou. Eu sei que tu tá chateado. Mas, olha só, nessa balada não tem como sair de lá sem pegar a mulher. Eu falei, eu vou pra te mostrar que tem como ser. Como é que o cara vai me desafiar dessa forma? Porra, olha o meu potencial. Tá maluco? Pô, chegamos na balada, pá, tamo aqui dançando. Tava tocando Rita também. Tamo dançando Rita, pá. Aí passou uma garota, gente. Ele puxou e beijou. Falei, caralho. Ó. Vou fazer tudo o que ele faz. Tamo aqui dançando, pá. Vem uma menina, ele puxou, beijou. Logo atrás tava vindo outra. Puxei, pum, tapão na cara. Falei, não é assim que funciona? Só sei que uns 10 minutos ali parado, ele ficou com as cinco meninas, Larissa. Virou pra mim e falou, Marcos, vou dar um rolê porque aqui tá fraquinho. Falei, porra. E saiu, via. Nisso que ele saiu, eu entrei em espírito e oração. Falei, senhor, uma só. Só uma. Porra, Deus. Caralho, na hora, surgiu uma mulher na minha frente. Aí eu falei, porra, Deus. Assim, eu sei que eu não tô em condições de escolher muito. Mas aí já tá vacalhando, né? Porra, tá maluco. Esses dias eu tava vendo uma pesquisa na internet, gente. Agora eu queria que todo mundo preste atenção nessa. Que essa, se prestar atenção, não pega. Tá vendo uma pesquisa na internet, que era sobre uma menina de Londres. 14 anos. Uma menina de Londres, se olhava no espelho e se achava feia. Mas a menina era linda, linda, linda. Se olhava no espelho e se achava feia. 14 pra 15 anos, ela começou a se afastar, se isolar. Não queria mais ficar entre amigos. Aí, a família maldou, percebeu e levou no médico. Chegando no médico, fez os exames. Aí o médico falou, olha só, a filha de vocês sofre de TDC. O que é que é TDC? Transtorno Desmórfico Corporal. A pessoa se olha no espelho e se acha feia. Aí olhando essa pesquisa, pensei, será? Vou no médico, porra. Mas pensa como seria top eu chegando no médico. Pô, doutor, vem me tratar. O que é que você tem, meu filho? Tenho TDC. Nossa, vamos fazer os exames que eu vou te ajudar. Mas a realidade... Pô, doutor, vem me tratar. O que é que você tem, meu filho? Tenho TDC. Ah, o médico, tem não. Mas, doutor, me olho no espelho e me acho muito feio. O que é que eu tenho? Razão. Gente, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Vocês foram ótimos.